Olá pessoal eu tô numa configuração um pouco diferente aqui nossas aulas né eu tô no campo nesse momento felicidade poder voltar ao campo aí com todos os exames e todas as é os cuidados necessários né apesar de fazer campo de máscara um pouco esquisito mas estamos aí né E aí eu tô gravando essa aula aqui remotamente né vamos ver se a gente vai conseguir fazer dar tudo certinho se o som vai ficar bom vai ficar tudo bom vou falar rapidamente com vocês aqui sobre a faixa Rio Preto que faltou falar aí no bobo lembra né é que foi onde eu fiz o meu mestrado em 2000 e terminei o mestrado em 2010 então é uma região que eu gosto muito né tá aí um o pessoal aí lavando roupa na beira do Rio Preto lá que quase na divisa de Bahia quase a divisa com Piauí né mas vai dar certo aqui eu vou fazer isso passar uma primeira e esse desenho aí é o mapa do crato do São Francisco né ele é um mapa que eu baseio bastante no mapa do Alckmin né de 2004 mas eu fiz uma mudança importante aqui que essa mudança na região da faixa Rio Preto esse cotovelinho aqui né normalmente o prato São Francisco é desenhado passando reto nessa porção é mas desde trabalhos mais antigos né teve um mestrado do joio do Barbosa aqui nessa região trabalhando com a manganês tem muita ocorrência de manganês aqui no oeste da Bahia e o doutorado do professor Marcos Egídio lá da USP que marcam muito bem que existe essa falha que a falha de Cariparé aqui né que joga dia mictitos que estão aqui dentro da faixa Rio Preto por cima do grupo Bambuí né então o limite crata um faixa dobrada ele passa nessa região e não lá em cima como muitos muitas vezes desenhado é isso é compreensível porque é uma região muito pouco conhecida né muito pouca gente rodou por aí depois que eu fiz o mestrado na região eu tive a oportunidade de colocar o orientei um mestrado agora especificamente no embasamento né tem um outro mestrado que o Alexandre e eu orientamos aqui nessa região entre as Serras do Boqueirão e do Estreito que também é uma região muito desconhecida ainda né mas que a o limite catônico na verdade passa por aí é a sacanagem que eu desenhei isso aí no meu mestrado né e depois a todo congresso que eu vou eu vejo essa figura copiada e colada nos pôsteres né e quando eu fiz o meu mestrado eu falei que era baseado em Alckmin 2004 porque é o limite do crata basicamente é baseado nesse trabalho do Alckmin né do livro do Almeida porém ele não coloca esse cotovelo aqui nesse cotovelo foi eu coloquei e aí eu sempre vejo esse mapa sendo citado como retirado de Alckmin em 2004 foi um mapa que eu fiz um corel é não vejo tanto problema o problema que se tiver errado vocês estão pôr na culpa no Alckmin e ele não tem nada a ver com isso isso aí fui eu que desenhei no corel fazendo errado então por favor se tem aí como cachito 2010 né 2013 já foi meu doutorado também esse mapa tá lá ou é pode citar também como modificado de Alckmin e depois modificado de cachito só para a culpa não ficar inteiramente para ele tá bom esse cotovelinho aí foi eu que desenhei baseado no trabalho do professor Egídio no trabalho de Oildo pessoal que trabalhou aí nessa região não tinha muito trabalho nessa região né nossos trabalhos foram mais ou menos pioneiros aí bom eu vou fechar um quadradinho aqui agora o que tá com estrelinha aqui a cidade de Formosa do Rio Preto você vê que é bem na divisa da Bahia com o Piauí aqui né é o Rio Preto passa aqui essa linha azul uma florente do Rio São Francisco e vamos dar uma olhada nessa região esse quadradinho aí que eu marquei então tá aí os aspectos fisiográficos é o modelo digital de terreno que eu fiz aí acho que no surfer na época né é e aqui a gente já consegue ver muito bem aqui tá a divisa da Bahia com Piauí né é a expressão de relevo completamente diferente do crato e da faixa dobrada né a gente consegue passar aqui uma linha é dividir no crato São Francisco azul e a faixa Rio Preto com sua seu relevo muito marcado pela pela folhação né e pelas dobras aí que vão dar a volta no crato né e aqui no crato essas bolinhas que vocês estão vendo aí são dolinas no grupo Bambuí né muitas delas encobertas que tem uma cobertura recente aí do de sedimentos do Rio São Francisco né mas isso é o grupo Bambuí a cobertura catônica e neoproterozoica e aqui no cantinho é certo boqueirão você vê que começa a ter um um elas fazem um Y aqui o boqueirão e o estreito e ele tem essa região toda redobrada aqui que que aparece com aspecto fisiográfico muito legal essas serras aqui né Tabatinga aqui embaixo a gente tem um chapadão do Urucuia né Bacia do São Francisco são é sedimentos faneirozoicos e a erosão remontante deles né o Rio Preto comendo aqui ó é que vai expor as rochas metas sedimentares neoproterozoicas nas escarpas de regressão né desses chapadões aí certo aí tá o crato São Francisco lá faixa Rio Preto vamos dar um zoom agora nessa região que foi onde eu efetivamente trabalhei no meu mestrado né tem aqui cidade de Cariparé vilazinha né de Cariparé Monte Alegre dos Cardosos Malhadinha aqui né formosa do Rio Preto e aqui já é cristalante do Piauí tá essa outra região eu não trabalhei no meu mestrado foi o mestrado do do Davi né que foi publicado Alcântara 2017 na Brazilian Journal of Geology ele trabalhou mais para essa região do lado de cá eu rodei com ele por aqui também a gente fez campo juntos e tentou desvendar como é que era a continuação somente a zona de ligação entre as faixas Rio Preto e Riastro Pontal que é muito mal conhecida ainda né região mais remota então tá aí a região que eu trabalhei no meu mestrado e vamos fazer uma sobreposição aqui agora e isso aí tá um mapa que eu usei no meu mestrado do que a gente publicou na Brazilian Journal of Geology se não me engano em 2012 né foi um dos primeiros artigos a entrar no processo de anglicização da ou internacionalização da Brazilian Journal of Geology quando transformando a revista brasileira para o Brazilian Journal né foi um dos primeiros a passar para a inglesa aí é e aí tem um mapinha simplificado né então a gente tem aqui o complexo mas agora a gente tá chamando de bloco cristalante do Piauí porque a gente viu que ele tem muito mais do que é um tipo de rocha um tipo de idade ele vai desarqueando até o proterozoico para o proterozoico né que tá florando aqui na região da do sul do Piauí e é foi uma proposta que eu fiz na época que era chamado tudo de grupo Rio Preto né mas com os dados planos geocrinológicos que surgiram a gente dividiu uma formação paleoproterozoica que é a formação formosa por causa da cidade formosa do Rio Preto que tá aqui né essa que tá em cinza escuro ela seria então parte do embasamento junto com o bloco arqueano e aqui embaixo o neoproterozoico formação canabravinha que seria é correspondente a algumas formações basais do grupo Macaúbas né é capitão palestinha lá lá da faixa sergipana essas coisas assim e aqui embaixo o grupo Bambuí né formação Serra da Mamona que são metapelitos aí que estão é cavalgados pelos diamictitos né a gente fez muito bem aqui logo na virada da primeira serra aqui onde tem o primeiro diamictito é muito cavalgado por cima do é do perito outra coisa interessante é se a gente olhar aqui os as folhações né tem uma feição muito interessante que o Marcos Egito descreveu a primeira vez né que é uma feição em leque divergente você a folhação aqui nessa parte sul ela mergulha para norte e na parte norte ela mergulha para sul e aí a gente descreveu isso um pouco melhor eu fui com Júlio Sanglar é Tatiana Dias e Monica Mendes fizeram um trabalho de doação nessa região e a gente descreveu um sistema de estesalhamento que passa aqui no meio né que o sistema de estesalhamento de molhadinha vocês estão vendo aqui folhação vertical com alineação oblíqua direcional vamos falar dessa estrutura um pouco mais para frente que ela é muito interessante é aí tal algumas bibliografias né mais recentes outras nem tanto né esse artigo de 2012 foi um dos primeiros a sair em inglês aí no Brazilian Journal né onde a gente faz uma revisão de cetigráfico etc depois tem um artigo com dados de zircão detrítico isso é uma reunião fazendo a proveniência dessas unidades e a gente consegue separar essas duas unidades formosa e carambravinha às vezes se parecem muito em campo que foram metamorfizados juntas né na face x-to-verde anfibolito e aí a gente usa zircão detrítico e isótopos para separar isso isso aqui são anfibolitos que afloram lá na é na formação formosa que a gente dá à toa e deu umidade aí ourozeriana né para para o trozoica tenta explicar que que são essas rochas né tá aí o mapa de novo esse mapa já é do do artigo de 2013-14 que é esse artigo da proveniência sedimentar né e cada estrelinha dessa aí é um local onde a gente coletou a amostra né fez todo o perfil cetigráfico e fez análise de iodinho de zircão detrítico química etc né então você vê que tá uma distribuição legal que pegando toda essa atigrafia da faixa uma faixinha muito elegante né ela tem aí você anda a escala tá ali embaixo mais ou menos uns cinquenta assim que não você pega toda essa atigrafia aí tem que ficar subindo serra etc nesse ano em drenagem para poder pegar esse detalhe né começando aqui então desculpa eu passei rápido mas vamos falar primeiro do embasamento aqui tá com um complexo que está no endo do piauí mas como quando eu fui orientar lá o renato barros né a gente viu que isso não é um complexo só isso é um bloco que ele tem vários complexos de idades diferentes era muito pouco conhecido isso ainda né e aí esse desenho dele eu acho legal porque ele marca todos esses blocos arqueanos né que ocorrem dentro do crato são francisco e como embasamento por exemplo da província borborema né então tá o bloco de troia tá lá tá o bloco de granjeiro é são josé do campestre e aqui tá o cristalândia né bloco de gavião etc é sobradinho mostrando que isso aí provavelmente tem continuidade né são várias coisas aí idade semelhante inclusive tem continuidade para de cá também bloco de almas de anópolis essa região aqui que é o embasamento do do orógeno brasília também adjacente aqui do lado né aí tem algumas fotos de rochas que o renato é uma pior na região né você tem gnais ortognais você tem paragnais você tem é rochas ultramáficas você tem bife sequência metabucano sedimentar também granitoides foliados você tem uma infinidade de rochas e elas têm muitas idades diferentes ele datou isso tudo aí né essa evolução ela vai desde do arqueano 3.2 bilhões de anos até né você tem um evento riaceano importante aí desculpa pulei por lá de cá mas na verdade continuava aqui embaixo então você começa com 3.2 depois em cerca de 2.7 2.6 você tem granitos potássicos tá então esse primeiro aqui são ttg né pois tem granitos potássicos potássicos cieníticos aí e aí a partir do cideriano você tem o desenvolvimento desse arco né que é o arco é que a gente chama de mansidão nessa região aqui onde você vai ter intrusões tonalíticas graníticas típicas aí do que da evolução do cráton né o arqueano blocos arqueanos unidos por orógenos para o terosóicos reacianos principalmente né às vezes chamar de transamazônico ou transbaiano ou transpiauiense se quiser nessa região aí né é seria então uma subducção do bloco sobradinho do avião aí né para para o lado é para onde hoje está bloco de almas de anópolis essas coisas assim Campinoorte né então provavelmente você pega aqueles trabalhos lá de embasamento da faixa Brasília são muito parecidos com esse aqui né provavelmente a evolução contígua aí que a gente tem é depois ele também fez datação aí da formação formosa na região e pegou zircões de até 1.96 é parecido com aqueles anfibolitos que eu peguei lá né então provavelmente você tem baciazinhas olorazirianas aí que representa a evolução final né as últimas coisas tem dicks máfios aí que foram datados em 1.95 nessa região dia que da fazenda esqueci o nome da fazenda agora mas só ir atrás do trabalho lá está publicado quando ano research né 2020 quem quiser dar uma olhada lá pode ir lá atrás tem dado zircão rafim química tudo vocês quiserem de campo né então aqui tá aí tudo explicado que eu tava falando né eu esqueci que tinha esse esse essa caixinha então ttg de 3.2 intrusões alcalinas 2.7 2.5 tonalitos glúmenos dioritos metamorfismo regional essa é importante 2.2.0 e 1.95 as sequências mais jovens com dicks máficos dessa idade tá agora falando sobre a formação formosa que tá aqui coladinho no bloco cristalante do piauí é uma foto aí que eu tirei na estrada com intercalações entre xista e quartizito esse quartizito ele ele é um quartizito que tem mais de mil ppm de zircônio o zircão brilha nele na hora que você olha na lâmina você vê aqueles zircões grandes e é uma distribuição bimodal é arqueano e paropterozoico 2.5 2.0 vamos ver isso mais pra frente aqui é tem xistos verdes tá actinolista xistos com plagioclase clorita então provavelmente sei são rochas metavulcânicas tá metavulcânica básica metasherts ferromagresíferos tá e aqui tá uma imagem do trabalho da Tatiana e da Mônica que fizeram MEV fizeram várias análises aí nesses é nesses metasherts ferromagresíferos vocês tem inclusive granada do tipo espessartita né óxido de manganês tudo que vocês quiserem aí então provavelmente baciazinha do tipo é relacionada aí a um alguma coisa oceânica né o fumarola onde você tem esses esses depósitos tipos exalitos e os as vulcânicas associadas né e aqui talvez um depósito mais de borda de plataforma talvez poderia chamar isso aí de típico de greenstone não sei teria que estudar um pouco mais né normalmente esses xistos verdes estão muito endepelizados não é tão fácil e intercalado no meio disso tudo a gente tem os ortofibolitos da fazenda Angico tá foram descritos pela primeira vez pelo Marcos Regis também aí eu fui até lá tive uma dificuldade grande mas conseguimos achar esses esses anfibolitos aí né é quando você quebra ele aparece aí né bandadinho aí com plagioclase tipo andesina oligoclase etc ronblenda essa parte verde e às vezes tem um pouco de granada granada tá aqui nessa cantinha aqui né então tá aí uma lâmina lá com ronblenda oligoclase mais clinozoisita né clinozoisita essa coisinha azul aí que tá vindo da alteração do oligoclase um pouquinho de apatita também clorita titanita né típico afibolito aí ronblenda cresce junto com a quitinolita isso é muito legal que uma janela quando você tem fases que coexistem assim então é de uma forma tão brusca né para genética você tem janelas específicas de temperatura e pressão disso acontece né nesse caso aí a face epidoto afibolito né face epidoto afibolito se não me engano vai estar aí uns 500 graus celsius e pressões intermediárias também tem 5 quilobates bem específico isso aí né vocês lembram lá dos diagramas de fases lá da física química quanto mais é menos liberdade você tem para andar nas fases né você tá em coisas específicas ali de temperatura de pressão e aqui uma albita né com clinozoisita toda crescida por cima então tá aqui um pouco de química né sempre cai na island dark tolites ou tolites de arco de ira e nos vários diagramas né basaltos do tipo beck arc tá aqui também aquele titânio vanadio típico né é terras raras também bem típico aí é entre o emorb e o enimorb né e isso aqui eu comparei também com com basaltos do tipo de é beck arc né então tá lá basaltos do tipo inicial que começam a subducção né então química típica do começo da subducção é beck arc embriônico ou for e arc né na época então a gente interpretou como isso aí com basaltos do tipo beck de arco e aí tá aí a idade dos anfibolitos que a gente tirou de zircões magmáticos né é a rocha ela é muito difícil de tirar zircão porém ela tem porções dela que são mais diferenciadas então você tem um gabro né no caso um anfibolito né hornblende plangioclásio e de repente começa a entrar um pouquinho de quartzo né aí forma umas rochas tipo uns veiozinhos assim mas não são veios eles são um bétis né de diferenciação magmática você consegue ver isso porque a petrografia dele é idêntica rocha que tá ao redor só que ele tem quartzo né então ele tem anfibolio plagioclásio e quartzo esses veiozinhos ou essas bétis se não quiser falar veios né eles têm mais de 100 ppm de zircões e aí é uma amostra do tamanho de mão né de uma rocha dessa você tira a quantidade de zircão que você quiser né enquanto 50 kg 100 kg da rocha máfica você não vai conseguir tirar zircão então é muito importante para quem tá trabalhando em região de anfibolito de rocha máfica procurar essas porções mais diferenciadas elas podem ser porçõesinhas que tem aí um centímetro de de largura né podem ter 10 centímetros né nem sempre elas são porções grandes diferenciadas a química dessas coisas aí eu fiz também e elas lembram muito os traços dos quartos de oritos né que é tipo plagiogranitos mas são granitos que vem da diferenciação dessas coisas muito matélicas de zona de subducção de dorsal mesoceânico então tem toda essa petrografia que você tem que usar para provar que isso não são veios que vem depois né são rochas que vem diferenciadas da sua rocha máfica e os zircões aí deram a cidade ouroziliana cerca de 1.96 um pouquinho de discordância reversa mas se você quiser preferir pode usar só os zircões mais concordantes que estão aqui né ele te dá uma idade concórdia que também é coerente com a mesma idade de intercepto que a gente está usando aqui embaixo depois no cursinho de geoconologia nós vamos falar da diferença dessas idades de intercepto concórdia média tudo mais tá bom um pouquinho de essa marinha de odíma então tá intermediário aí né com a porta próxima com o grito mas com coisas positivas né lá então eu fiz até um cálculo aqui aqui embaixo é assinatura de embasamento aqui assinatura do manto quanto de embasamento você precisaria misturar para poder trazer assinatura dessas rochas para baixo né você vê que elas são intermediárias entre o manto embasamento e cerca de 5 a 10 por cento né talvez um pouquinho mais de mistura de embasamento poderia gerar já essa assinatura próximo ao condrito isso é uma opção né outra opção é que não era uma mistura manto é depletado manto empobrecido embasamento mas um manto que tinha composição condrítica que já era um bolsão de manto com composição condrítica isso também seria uma opção né é isso que a gente vai discutir nos nossos cursos lá de geocrinologia e geologia isotópica tem que saber ler esses diagramas e tirar as informações dele que são importantíssimos tem muita coisa poderosa aí para a gente interpretar nesses diagramas de evolução isotópica bom também fizemos o rafin e o rafin conta basicamente a mesma história né ou uma mistura de manto com crosta né com a crosta antiga ou uma mistura ou coisas próximas ao condrito tá bom zicão detrítico né então é fizemos aquele cortezito em outras amostras e sempre dá essa mistura essa assinatura bimodal você tem coisas aqui anos 2.6 e 2.5 e coisas paliproterozoicas né é hoje a gente sabe que isso aí tem no bloco cristalante do piauí né é o bloco também tem coisas mais velhas até 3.2 mas normalmente quanto mais velho mais difícil é preservar o zircão detrítico né ele fica mais alterado pelo decaimento radioativo então é mais difícil de aparecer no espectro e aí você tem aqui os típicos aquela assinatura potássica final lá né do bloco e o horógeno riaciano você vê que no segundo aquele nem apareceu tanto o horógeno riaciano depende de qual posição que você tá aí na na sua bacia coloquei aqui também só as idades concorda dos zircões mais novos tá também se dentro do samarino niodímio e o samarino niodímio indica variações aí dentro da bacia né de fonte o tdm lá entre 1.9 e 2.6 mais ou menos dependendo da quantidade de magmatismo máfico que você tá jogando provavelmente então você vê quando tem as os xistos verdes né eles tudo isso aqui é xisto verde aqui são xistos com granada né um pouquinho de cortezito e os filhos foram datados em 1.9 né então tem esses matizos máfico ele puxa o tdm para muito novo né quando não ocorre você tá próximo mais a um vazamento arqueano tá falando agora da formação canabravinha é uma formação canabravinha tem cortezito filito e metatubdito e metadmistito faltou colocar aqui também não apareceu aqui mas vamos mostrar então tá aí a rocha metahitmitarenopelítico muito comum ali perto de molhadinha onde a gente tem a estratificação gradacional então você vê que nessa parte mais grossa que o cortezito lítico né ele é bem sujo ele apresenta essa estratificação que vai do grosso embaixo para o fino no toco né esse é o típico intervalo ta de buma né quando você faz lâmina disso lá tem classe de plagioclase de calcário de quássimos covites tudo se quiser tem tem aí no meio né então é um cortezito lítico mesmo isso é ótimo para proveniência né que quiser estudar proveniência pode ir buscar essas coisas aí e tem essas intercalações de lentes aí ó de camadas né de metadimictito né olha aqui com um batacão aí de granito né e às vezes muito clássico calcário classe de típico metadimictito aí na época a gente interpretou isso como é típicos fluxos de detrito é não necessariamente relacionado a glacial mas pode ter né pode ser que no ambiente glacial ele prende a água nos estuários né e aí você expõe o talude o talude costuma ter esses movimentos de massa né no caso a gente interpretou como fluxos de detrito porque seria aqueles turbiditos mais grossos né você tem fluxo de lama fluxo de detrito em cima você tem o teat btc da mesma forma né o fluxo que vai desacelerando são várias intercalações de camadas de diamictitos com camadas de pelito e cortezito né isso não seria muito comum por exemplo para glacial que você tem que ele depósito todo é zoado mesmo né todo homogeneamente é misturado vamos dizer aqui não aqui você tem as camadinhas típicas aí mostrando que são fluxos desacelerantes né um passando para o outro e o proveniência de zircão detrítico da formação canabravinha totalmente diferente da formação formosa né ela tem espectro todo lá desde o arqueano até é um pico aqui em 900 milhões de anos é típico de amictito é de cima do crato são francisco tipo macaúbas é tipo essas coisas assim é os zircões mais novos aí cerca de 900 milhões de anos e interessante quando você faz essa marina neodimita aqui a a coluna inteira né que são classos arrancados ele tem essas formas estranhas assim parece que quando arrancou o clássico substrato tava mole ainda então isso também indica fluxo de detrito né é os vários intervalos t a t b aí e quanto mais para cima nessa artigrafia você vai tem uns picos aqui mas o t d m vai ficando mais velho né e o efsol neodim vai ficando mais negativo isso a gente interpretou como é quando você abre uma bacia do tipo rift né você vai erodir nas ombreiras e você começa a erodir o que tá mais novo né o que tá mais por cima e a medida que você vai erodir no rádio a fonte os mais velho o mais velho vai aparecendo olha que legal né para o topo da coluna estratigráfica o t d m vai ficando mais velho né você tá expondo áreas cada vez mais antigas do cráton quando você vai erodindo e jogando as coisas para dentro da bacia então coloquei a setinha para indicar esse movimento aí aí tem um bocado de diagrama aqui é que mostra a proveniência usando isótopos aí né da formação canabravin formosa comparando com outras áreas fontes possíveis aí crato são francisco rochas tonianas de rift coloquei o caríris velhos também nesse aqui né é sempre mostrando que as duas formações canabravin e formosa né elas são diferentes isotopicamente né ver como é que na maioria dos diagramas elas nem se sobrepõe né mostrando uma uma fonte fontes muito diferentes né então ver como é que essas coisas isótopos ircões né eles ajudam você a separar bacias que podem ser até parecidas no campo mas que na verdade são depositados em ambientes completamente diferentes né com fontes completamente diferentes o neodyme está te mostrando isso mesmo que você não entenda muita coisa de isótopos nada disso você consegue ver que as duas unidades estão plotando em campo completamente diferente né se elas fizessem parte da mesma bacia é muito mais provavelmente elas teriam caindo no mesmo campo campos misturados mas não é isso que acontece aqui né mesma coisa esse diagrama também esse diagrama mostra a gente que a formação é canabravin a formação formosa que está em verde com a área dela ela poderia ter sido toda proveniente do prato de são francisco e do complexo salande do piauí mas a formação canabravin você não consegue fazer isso você tem que ter também aquela plota fora do campo aqui do embasamento do crato né então você tem que ter coisas mais novas misturando aqui no meio isso fica óbvio por exemplo pelo pelo zirco estonianos cara tem né tem que ter coisa mais nova jogando coisa aí na na canabravinha coloquei o cariliza aqui como opção mas poderia ser outras coisas também poderia ser dicas de 900 milhões de anos poderiam ser intrusões no crato né intrusões anodogênicas etc um pouquinho de loja estrutural então a gente fez eu fiz aqui no mestrado a interpretação de foto alineamento foto e imagem de censuramento é e essa interpretação ajudou a separar três compartimentos principais norte central e sul né em campo a gente viu que a folhação principal é esse dois bate com esses alineamentos foto interpretados tá a direção dela né então tá aqui é uma imagem no landsat tá e aí eu vou colocar em cima dela aqui uma interpretação de alineamentos fotos estruturais né e eu separei sem três domínios a gente tem um domínio sul sul domínio central domínio norte né os domínios sul e norte eles têm os alineamentos nordeste e sudoeste quando você passa para o domínio central alineamento fica quase oeste vocês não conseguem enxergar esse aqui né e aí quando a gente coleta folhação em campo né folhação principal esses dois olha o que acontece no domínio sul compartimento sul ela tá mergulhando para norte noroeste né com o o máximo aqui máximo modal 334 29 e como alineação que também é é dá um dip vamos ver no mergulho né quase quase no mergulho aí o compartimento central as coisas já ficam sub verticalizadas né olha o que que acontece aí né o a medida o máximo modal aqui da folhação tá 170 72 é com alineação oblíquo a direcional alineação vai toda por lá de lá né mostrando um movimento diferente nesse compartimento lado e o compartimento norte a folhação inverte como é que ela investe de posição né você tem aqui 139 15 agora né o mergulho bem baixo né é com uma alineação oblíqua também né o mergulho baixou ele só ficou oblíquo também então você tem uma virada da folhação ela faz como se fosse uma flor né mas flor não é bem o nome legal para isso não vou explicar porquê tá então eu marquei aqui só para entender em amarelo são alineamentos positivos na foto né que você consegue ver que são positivos em preto são alineamentos negativos são buracos por que é importante a gente fazer isso normalmente alineamentos positivos são feições que se destacam no relevo e elas costumam se formar em cima de folhação em cima de acamamento coisas assim dicas etc e alineamentos negativos normalmente são zonas de fraqueza podem ser falhas podem ser fraturas né é normalmente elas criam buracos então você vê que aqui no meio né o apartamento central tá cheio desses buracos a gente fez muito bem no campo são borrotes com buracos onde foi comido aí né é a mesma coisa as fraturas que estão aí marcadas também então tá aqui a cara de uma rocha aí da formação canabravinha quando a gente vê ela em campo ela tem três folhações ela tem esse dois que a folhação principal tá esse corte não a foto não tá muito legal de ver mas o corte tá passando aqui que tem mais ou menos em 3d né o s2 é a principal s3 é essa espaçada tá s3 ocorre espaçadamente aí e a s1 essa coisinha aqui de dentro né que ocorre nos microlitons na hora que a gente vê abrindo isso é muito recorrente nas faixas dobradas e do ciclo brasiliano né você ter uma folhação principal que ela já é uma folhação de granulação de coisas anteriores que não é muito simples de entender né tem interpretações diferentes para isso aí tá algumas pessoas interpretam s1 como já uma fase que tem dobramento isoclinal até outras pessoas não falam que s1 seria uma clivagem do tipo compactação na folhação do tipo compactação e s2 vem depois dobrando isso faz um pouco de sentido para mim porque se fosse grandes dobras isoclinais né você já teria bagunçado essa fotografia toda logo de começo né não seria muito fácil compreender isso localmente pode até ter dobras isoclinais mas eu acredito mais que essa s1 que a gente sempre vê seja uma coisa mais do tipo compactação da bacia alguma coisa assim e o s2 vem como a folhação principal então tá aqui um desenho para mostrar isso também né a gente tem o s2 que a folhação principal né e dentro da s2 a gente vê a s1 quando o microliton abre um pouquinho e a s3 é a clivagem espaçada tá bom vem depois de tudo a gente vem sem lâmina também né quando você chegar na região assim de geologia estrutural muito complexa é vai direto nas zonas de charnera que a zona de charnera é onde há coisas as coisas se desvendam o que acontece nessa dobrinha aqui em lâmina que a gente está vendo né você tem aqui s2 paralela a s1 paralela a s0 nos flancos porque as dobras são isoclinais muito apertadas ó então no flanco todo mundo fica paralelo quando você chega na zona de charnera você vira né o que está sendo dobrado né s1 paralela a s0 no caso ela tá sendo dobrado aqui e quando ela vira a gente vê que s2 corta s2 ao plano axial da dobra né e aí quando quando ela vira a gente consegue ver uma coisa ortogonal a outra né então a zona de charnera se você tem essa condição de fazer a lâmina zona de charnera onde você vai desvendar as coisas se você tivesse no vendo no campo por exemplo só esse pedaço né fica parecendo que todo mundo é paralelo você pode até confundir achar que é coisa sedimentar ainda mas quando você chega na charnera você vê que não você tem um s2 que ele é plano axial né de uma dobra em s1 s0 3 ainda cortando tudo né o s3 não é plano axial dessa dobra ele é plano axial de ondulações mais novas então realmente é uma estrutural mais complexa aí rocha metapelítica rocha metas sedimentar de baixo grau as melhores rochas para ver estrutura né elas registram muito bem essas coisas aí é não foram ainda obliteradas né quando você aumenta a temperatura rochas metamóficas de grau mais alto que vira aquele x isso que transpõe tudo né fica já a grossão tem mais um bocado de medida aqui não vou detalhar todas elas mas tem eixos de dobras etc né quem tiver curiosidade pode ir atrás do meu mestrado lá tem um artigo também que a gente publicou nos anais da academia brasileira de ciências tá falando dessas estruturas aí já no meu doutorado não tive muito tempo de mexer com estrutural queria ter mexido mais porque e acho pontual também tem muita coisa interessante ainda vai sair com isso por aí o compartimento sul eu tô detalhando um pouco estrutural que agora tem os linhamentos né medidas de folhações um mapa com estrutural mais detalhada que agora né e eu tô marcando essa estrutura aqui pra vocês que a falha de cariparé é o zona de cesareamento cariparé se preferir falar assim né que é aonde marca o limite de crato com faixa dobrada aqui do lado de cá cobertura do bambuí que tá dobrada também né e do lado de cá o canabravinho então o que que acontece nesse local né você tem um diametrito canabravinho e ele tá todo estirado tá ele tem classes que parecem até uns charutos assim né hoje me mostrou um bacana lá que ele guardou e se você mede isso está no doutorado professor egígio né lá você tem todos esses classes tirados na na direção da um dip tá bom então mostrando que a movimentação nessa zona de falha normal né se você pegar os indicadores cinemáticos você vai ver que ela é normal com topo pra sudeste né então quer dizer não desculpa falei normal desculpa é dá um dip é frontal eu queria dizer que ela é frontal e não obliqua tá então é uma movimentação reversa frontal com topo pra sul sudeste certo é você gosta de falar destral sinistral destrógeno destrógeno tem um problema né se você falar assim você tem que falar para qual lado você tá olhando se você tá olhando para oeste ou para leste porque se o seu amigo for na parede contrária né no outro lado da estrada ele vai falar que é sinistral você vai falar que é destral então geologia estrutural você tem sempre que dar informação completa você falando que é um movimento reverso com topo para sul sudeste você já resolveu o problema né reverso frontal com topo para sul sudeste se a alineação fosse menos no mergulho se ela fosse mais lateral aqui né aí você poderia falar que é um movimento oblíquo movimento transcorrente o que quer que seja o compartimento sul então algumas dobras bem apertada aí né como aqui é o m o s tudo que você quiser tem aí quando você olha lá na zona de chaneira que você vai ver que o plano axial é o corte aqui né s2 um s1 paralelo s0 é exatamente aqui quando você vai andando para dentro do da faixa dobrada as dobras vão ficando similares né são dobras precisaramento mecanismo muito comum e de dobras mais dúcteis né onde você tem aqui o a chaneira ficando engrossando em relação aos flancos movimentação do material como se tivesse um deck de cartas de baralho aí que você desliza uma em relação ao outro mecanismo de formação de droga dobras diferente das dobras que ocorrem por exemplo no bambuí mais azul que são dobras concêntricas lá em barreiras né são dobras que você não tem alteração da espessura flanco é chaneira porque você simplesmente desliza uma camada em relação à outra né isso aqui não é o caso não é um deslizamento interestratal você tem uma superfície coliação aqui bem marcada que ela a dobra se forma devido a deslizamento nessa superfície né e não de uma camada em relação à outra por isso que você tem esse pensamento da chaneira né o compartimento central esse aqui a gente tem que detalhar um pouco mais ele tem muita folhação vertical né é e a gente pegou movimentos direcionais aí né direcionais oblíquos né bem na zona de contato entre as duas unidades tá então detalhando esse pedaço aqui entre malhadinha e formosa né é o que a gente tem alguma estrutura desse tipo aí ó né é onde você tem a virada da folhação para um lado ela tá para caindo para norte para o outro lado ela tá caindo para sul e no meio você tem essas estruturas verticais aí né então tá aqui o julho é o que hoje tá na petrobras né dando uma olhada aqui na na zona de deslizamento ou onde pelo menos você tem uma folhação vertical com uma alineação oblíqua né vocês estão vendo ela aqui é caindo aí para leste né e aí se você olha esse afloramento ou vários outros desses você olha por cima no quartizito você vê essas estruturas do tipo SC né no quartizito como ele é muito puro aí não é muito fácil de ver esse tipo de estrutura essas estruturas aparecem você tem diferenças heterogeneidades na rocha né quanto mais pluriminerálica rocha é mais contraste de competência você vai ter e mais estruturas diferentes você vai conseguir ver né se você não tiver nenhuma heterogeneidade você não consegue ver nem dobra né as coisas vão fluir e você não vai ter marcador para ver aí dentro né então procura o quartizito com muscovita com minerais diferentes em lâmina aí você pega indicadores do tipo delta né mostrando movimentação do estrógeno né tem algumas outras estruturas que eu marquei lá e a gente fez também o MEV-ABCD na Universidade Mopili E2 né com grafulha né e mostrou aí essa movimentação do estrógeno né orientação preferencial da estrutura do quartzo assimétrica em relação aos eixos xyc cinemática do estrógeno é os eixos A no plano de isolamento análogo ao par SC aí e tem esses bracinhos aqui né preferenciais que desenvolvem no quadro noroeste é um efeito típico da deformação não coaxial tá e essa esse esses figuras aí mostram grande atividade dos planos basal e rômico milionitos aí de baixa temperatura e baixo grau né é para quem não entende o que são essas coisas aqui né cada onda e isso aqui é uma lâmina né a gente coloca ela e você coloca ela no microscópio eletrônico de barredura e com o detector do tipo de fração né BCD acoplado e ele marca para você onde termina um grão e começa o outro e automaticamente ele mesmo para você faz a a orientação cristalográfica como é que estão os cristais orientados né o eixo C e o eixo A em relação a um a um referencial externo né é isso quando começou a ser feito lá pelo Bruno Sander pessoal lá no começo do século passado né eles faziam isso na mão né com a platina universal a platina universal é um microscópio que ela roda para três direções né e aí você é rodando até o seu grão ficar extinto até ele ficar de uma cor diferente e quando ele ficava naquela cor você marcava lá a direção então você tinha que fazer isso um para um para ver se existia alguma orientação preferencial de eixos né hoje em dia você bota isso no ABCD ele faz por você em uma tarde aqui só nessa lâmina que ele mediu 5.178 grãos né então o pessoal fazia isso antigamente se visse isso hoje até chorar né porque em uma tarde você faz 5.178 essa outra lâmina aqui fez sete mil quinhentos e quinze grãos tá bom né então mostra para a gente que tem uma movimentação da estrógena e os eixos se estão orientados segundo essa direção aí né não é muito forte essa orientação não mas tá aí né coisas são de baixa temperatura x-to-verde normal aí né quase passando por último e a gente tem um estilo de redobramento legal né como eu gostei para vocês aqui a maioria dos afloramentos você pode pegar só essa parte aqui ó né e aí você vai ver se um paralelo a esse zero paralelo a esse dois que o plano axial todo mundo paralelo né só em alguns locais que você pega virada a zona de chaneiro por isso que eu falei que a zona de chaneiro é importante se você vê um afloramento só esse pedaço você não consegue entender estrutura tá todo mundo transposto as dobras no compartimento central elas são muito exoclinais aí alguns afloramentos a gente pega a zona de chaneiro e você vê isso que na verdade é um s0 paralelo a ser um dobrado com s2 plano axial e ainda tem o s3 que faz esse lequezinho tardio aqui né então você precisa ir na zona de chaneiro para quando conseguir desvendar né muitos afloramentos só afloram essa parte central né tem que ir atrás dos afloramentos onde você vê a estrutura inteira bom ele é um padrão de redobramento em laço né parece fazer esse laço aqui do ramo 667 né porque os esforços d2 que formou s2 e d3 são aproximadamente coaxiais tá certo por isso que ele dá esse padrão em laço se eles fossem oblíquos daria padrão aí em cogumelo né se fossem totalmente ortogonais daria padrão em casca de ovo né vamos voltar para estrutural e aprender isso tudo aí teve um ponto que eu levantei junto com o meu amigo felipe martins né hoje a gente viu isso muito bem ele tá na cprm goiás hoje ponto mt que é de mônica e tatiana né do trabalho dela 007 e a gente levantou isso aí na escala 1 para 100 né fui com fita métrica e tudo e com fizemos desenho do afloramento inteiro aqui pegando as estruturas né então a gente conseguiu pegar sempre que o s3 ele sempre tem essa esse mergulho baixo estão vendo ele faz leque o s1 paralela s2 paralela s0 paralela s2 né ele tá sempre em pé aqui no compartimento central né e são poucos lugares que você consegue ver por exemplo aqui ó não dá pra ver muito bem na foto mas a gente vê a zona de chaneira dobrada aqui ó né aqui onde eu coloquei o martelo e aqui a gente consegue fiz o desenho aqui ó tá melhor de ver no desenho aqui a gente consegue ver que na verdade essas estruturas são estruturas diferentes elas não são a mesma né tem um s2 que corta dobras em s1 s0 então aqui ó e o s3 corta tudo né também pegamos algumas falinhas fraturas ela até com com coisas do tipo de anulação aí etc né e falhas que estão juntos com o s3 estão paralelos a s3 que eu chamei de f3 né são falhas que estão mergulhando aí para a sua né então tipo backtrust aí que cortam tudo lá com rabinho de cavalo tudo se quiser e aqui o sigmoide aqui perto do martelo mostrando movimentação pra pra norte tá certo então vale a pena na sua área estrutural é uma coisa muito fractal vale a pena você achar os pontos mais interessantes o ponto tem sempre um ou outro afloramento que é um afloramento chave né que se você descrever ele bem você vai ter uma ideia completamente diferente da sua região né como é que funciona a sua região ele vai abrir aquela cabeça pra você porque as coisas são fractais na geologia estrutural sabe então normalmente afloramento chave o afloramento mágico né ele te mostra a estrutura toda da região numa escala menor e aí vai dar a pena fazer igual a gente fez levanta um pra cem né é um pra cem um centímetro vale um metro né então vale a pena fazer alguma coisa bem detalhada pra você a partir dessa dessa informação local conseguir abstrair o regional né compartimento norte aí as coisas já começam a mergulhar pra sul mas elas vão ficando com mergulho cada vez mais baixo às vezes parece até mergulho de nape assim né você tem rampas e patamares aí ó tô aqui com a camisa do papa é João Paulo II que era uma camisa que abria portas todo mundo gostava muito dessa camisa sempre chamava pra tomar café mostrava onde tinha rocha, vageira e etc isso aqui lá no sul do Piauí e aí fiz um bloquinho de agrão mostrando pra vocês ó são rampas frontais e rampas oblíquas né e aqui três rampinhas diferentes aqui e dentro dessas rampas a gente tem aí a folhação fazendo uma espécie de colher assim né até no contato aqui entre Crisalândia e o Formosa né dentro dessa região onde a gente tem a folhação fazendo colher você tem dobras muito bonitas né essa dobra aí tá na estrada pro portal do Jalapão tá aqui a Tati deitada na dobra é bem bem deitada aqui né dobra similar também ela muito fluxo de coisa pro flanco pra charneira né é quase recumbente mas na verdade ela tem um mergulhozinho né ela mostrando a direção de transporte pra Noroeste aí né Nor Noroeste Oeste Noroeste desculpa né dentro dessa colherzinha que tá entre cada uma dessas lascas aí então realmente é uma jornada estrutural muito legal muito bacana vale a pena detalhar com calma o que fizemos aqui tem um perfil né estrutural mostrando aquela estrutura em leque divergente eu não chamo isso de estrutura em flor não eu chamo de leque divergente vou explicar porque né tá aqui o bambuí aqui a formação canabravinha aquelas dobras em M que eu mostrei pra vocês né M e S e as dobras similares aqui e as falhas e isso aqui a folhação vai aumentando, 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 aumentando de mergulho até chegar na zona central onde ela fica em pé e aí tem aquelas dobras lá em laço que eu mostrei pra vocês em pé aqui né e pro outro lado elas vão começam a cair pra sul vai caindo, caindo, caindo até ficar com um ângulo bem baixo aqui já na divisa do Piauí com a Bahia e ela afeta também o complexo que está no Piauí né isso aqui tudo é brasiliano já né porque tem datação potássio argônio Marcos fez depois a gente confirmou também que isso tudo aqui é brasiliano tá bom? 500 e pouco, 600 milhões de anos então tem aí o que cada fase faz né D1 dá pra falar muito pouco mas é a folhação S1 que ele normalmente é achatamento de cristais paralelo ao S0 né aí você tem a D2 que aí você tem a folhação de crinulação S2 penetrativa que é plano inicial de dobras apertadas ultrinais similares e o leque de dupla avergência se forma em S2 né pra sudeste e noroeste carregamento e aceleramento de rúpteis rúpteis em escala quilométrica o pico metamórfico ocorre aqui também e o S3 é essa clivagem espaçada aqui ó que tá cortando tudo né coloquei ela cortando às vezes ela fica mais em pé às vezes ela deita mais né e ela é plano inicial de dobras abertos suaves e vergentes para o noroeste e tem falhas de empurrão junto a gente viu naquele aflanamento MT-007 né faixa de rasgamento coisas mais rúpteis então mais rasas né parece que a faixa toda já tinha subido mais pra se formar essa S3 aí e sem blastese quer dizer são planos de clivagem abertos que a gente não vê é nenhum mineral ali neles né parecem ser clivagem bom aí eu fui estudar o que que são estruturas eléctro divergente como é que elas se formam né porque existia uma tendência de chamar isso aí de estrutura em flor mas estrutura em flor é uma coisa que ela é feita para foi feita assim para descrever coisas em sessão cinismo que tem afloramento não coisas crustais assim muito grande achei isso um pouco estranho será que era um movimento de falha transcorrente no embasamento que faz refletir na cobertura essa estruturação típica aí de restraining bands né tá aqui a figurinha aqui do Silvester Smith poderia ser né formando aqui essa flor é tá vendo aqui por exemplo que ele colocou o embasamento você vê o acalmamento né você vê que é coisa rúptil coisa muito rasa não parece muito essa estrutura divergente que a gente vê com folhação dúctil né dobras muito profundas será que isso poderia ser assim mesmo e aí tem uns trabalhos muito legais o Ken McLean né lá da Inglaterra que ele faz modelamento analógico com a caixinha de areia né isso aqui é caixinha de areia plasticina etc e ele tem um trabalho muito legal esse de 2004 que ele vai variando o ângulo da interação entre duas placas né você tem duas estéticas aqui né estáticas que são as placas de estáticas e no meio ele pôs o sedimento né e ele vai variando variando o ângulo entre essas duas placas né e eu vi que tem um quando você varia aqui até um certo ângulo ele acaba com uma estrutura que é muito parecida com a faixa Rio Preto vou mostrar para vocês ó olha o corte dele lateralmente né então um ângulo aí mais ou menos de uns 30 graus com o vetor de não vou chamar de subducção que não precisa ter isso é um vetor de interação entre as duas placas né você começa a formar essas estruturas aí ó que ela tem falhas divergindo para um lado falhas divergindo para o outro e na parte central você tem as coisas verticalizadas né e aí eu olhei para isso aqui e falei isso aqui tem mais claro do que está acontecendo lá no Rio Preto né e tem diferenças grandes de estrutura em flor para isso aqui né estrutura em flor ela começa como uma transcorrência e a transcorrência passa para a cobertura e na cobertura ela vai fazer aquela estruturação divergente e aqui nesse caso não o que acontece primeiro é que você primeiro você nucleia as falhas da placa de baixo né primeiro você nucleia essas falhas frontais depois você nucleia os back thrusts né e depois no final é que você vai ter a transcorrência se formando na cobertura né ela é um resultado final aqui dessa estrutura e por isso que eu chamo essa estrutura em leque divergente não estrutura em flor né você pode usar isso como um viés descritivo né mas se você está usando como viés genético talvez seja melhor usar um nome mais descritivo que quando você fala estrutura em flor as pessoas já vão pensar uma grande transcorrência passando por baixo pode ser o caso também né então sintetizando a geologia estrutural ela é polifásica ela tem 3 foliações mas todas elas foram geradas durante a orogênese brasiliana então são 3 fases durante o mesmo evento maior orogênico né estruturação em leque simétrico de dupla divergência ou divergente que é gerada durante a fase D2 está publicado nos análises da academia brasileira de ciência essa zona de desalamento central malhadinha rio preto ocupa a porção central da faixa dobrada apresenta cinemática oblíquo da estrógena a gente viu no campo lá os SC né e viu também os eixos C de quartos orientados LPO e as origens poderia ser a convergência oblíquo entre o crato São Francisco a sul e o bloco de cristalândia do Piauí ao norte esse aí seria um modelo tipo uma clay né ou uma ramificação do alinhamento trans-brasiliano esse aí já seria um modelo típico estrutura em flor né o alinhamento trans-brasiliano passaria ali por baixo não o alinhamento em si mas uma ramificação dele vou mostrar cromo tá aqui que eu tirei da CPRM eles colocam aqui o trans-brasiliano passa aqui na região de Porangatu vai sair lá no Ceará e ele passaria aqui próximo do Rio Preto você vê que aqui o cráton não tá desenhado com aquele cotovelinho apesar das falhas estarem aqui né o cráton deveria estar sendo comido por aqui né e aí isso aqui poderia ser uma ramificação do trans-brasiliano seria uma opção teria que estudar isso aí com geofísica etc né as conclusões aí formação formosa granulado amica-x 4-zito metashert ferro-magalizite x-zito verde afibolito distribuição bimodal de circunstitrísticos arqueano para o pterozoico TDM também é bimodal né entre 1.9 e 2.6 dependendo da mistura de componentes arqueanos para o pterozoico das fontes as áreas fontes é o bloco não complexo declaração de rostos metabásicas com 1.96 bilhões de anos e a química isótopos tudo sugere afinidade com o crosta por zona de subdução mesmo que sejam dix, gabroicos qualquer coisa assim com possível bacia de retroarco orosiliana ou é não sei se eu acredito muito nisso mas depois que o Renato estudou bem essa região né isso aí foi dado bem preliminar é eu não sei talvez seja um colapso já desse orógeno riaciano mas que de qualquer forma acessou um manto é que tinha assinatura de zona de subdução supra subdução né pra poder fazer esses gabros aí como ação canabravinha é método tubisito quartisito método de amictito população de zecão de estricho do arqueano até o toniano muito diferente né TDM também muito diferente é área fonte crato de São Francisco e talvez um pouquinho da província do Boboremba eu só coloquei isso aqui por causa que o Eltinho era coautor na época e ele gostava muito do caririz então ele queria colocar mas eu não acredito muito nisso acredito mais que a área é o cráton né com intrusões aí que estão 900 milhões de anos que fornecem esses rircões interpretado como uma bacia rift neoproterozoica né mais antiga que 600 milhões de anos mais nova que 900 milhões de anos alguns modelinhos então a faixa rio preto seria uma estrutura aulacogênica quer dizer sem crosta oceânica no neoproterozoico né que foi invertida oblicuamente né aquela interação oblíquo entre Salange do Piauí e Crato São Francisco a inversão induzida à distância pelos mecanismos que estão ocorrendo na província borborema principalmente faixa brasil não sei se eu acredito muito mais porque ela está bem no contato ali entre borborema e Tocantins né ela é a zona de transição o bacia do rio preto sofreu extrusão né foi invertida e sofreu metamorfismo por estar situada nessa zona de fraqueza catônica um cotovelo olacogênico e devido a sua posição relativa entre os dois blocos que interagiram né esses fósitos transpressionais vão resultar numa estrutura em dupla convergência com transpressão drestrógena na porção central então até essas graficas que a gente propôs aí na Brasília Andiornofigeólogy na época ainda RBG são duas formações né formação formosa paraproterozoica formação canabravinha neoproterozoica depois o Davi foi estudar isso aí né e ele estudou essa região que é uma zona mais difícil ainda né aqui no Agrião temos anzóis aqui né interação de deformação muito difícil e você vê que o que é mapeado aqui como grupo como formação formosa né ela entra aqui nessa região continua mapeado como formação formosa e ela entra como essas coisas que parecem quase nápis assim que vão cavalgando então isso aqui ó na verdade você pode descer até o corredor do Panameria colocou isso aqui ó o Cato São Francisco é comido aqui pra dentro ele tá tudo deformado então ele tem que acabar dentro dessas duas regiões aí que são muito difíceis né Estreito e Boqueirão é interpretado como espinhaço ele datou esses cortesitos todos tem zircão de 900 e os chistos que estão aqui em meio tem zircão de 900 também então quer dizer se isso é interpretado como formosa não é o mesmo formosa de cá né provavelmente você tem mais de um tipo de chisto aí eu acho que daria pra dar outro nome pra essas coisas que estão aqui no meio e não formosa tá certo é os perfizinhos que ele fez a Serra do Estreito Serra do Boqueirão as coisas que acontecem no meio esse grande batólito de mansidão aqui ele é um batólito de 2.0 2.2 então típico arco magmático aí do riaciano né e ele fez zircão detrítico pra essas coisas né então você tem Grupo Santo Onofre Formação Formosa Canabravin que ele chama de Formosa né eu acho que é diferente do Formosa de cá porque aqui a gente tem intercalação de afibolito vai tá Shirt etc é chisto verde aqui não aqui são chistos com granada né então acho que são duas coisas diferentes na verdade e aí ele faz um modelinho aí com o rift Rio Preto entrando no rift Santo Onofre sedimentação do grupo Bambuí e depois inversão de tudo né rolando essas estruturas complexas aí que tem que detalhar bastante que é um pouco mais de ilustração disso aí no capítulo de livro Rio Preto e Riacho do Pontal que a gente publicou no livro lá da Mônica Raibron Alckmin Cordânia etc né sobre o Paracontinente de São Francisco e nisso eu coloco o Rio Preto aqui como um bracinho né poderia ser um tipo um alacógeno com com crosta oceânica por baixo mas continental desculpa mas que ele liga aqui né o oceano eu chamei de sergipano banguís hoje eu chamo isso de transnordestino né no Riacho do Pontal com o oceano Brasilides ou Goiás faruziano do lado de cá e seria uma espécie assim né aqui você tem o mediterrâneo aqui você tem um estreito lá de Gibraltar né e aqui você tem o oceano Atlântico ligado do lado de cá seria uma espécie de mediterrâneo aí ligado por um estreitozinho que é onde está depositando o Rio Preto né e essa grande plataforma carbonática e a plataforma Riacho do Pontal Barra Bonita UNA IDC né bom um pouco de metalogênese né esse mapa deu uma zoada aqui sequer para ter cobertura por cima ficou meio esquisito com as ocorrências de manganês foram estudadas lá pelo é pelo Joio do Egito pessoal né tudo isso aí são ocorrências de manganês tem crostos manganesíferos muito grandes aí tanto na rocha mais antiga quanto em crostos loteríticas né então tá eu aqui numa ocorrência de crostos de manganesíferos grande né isso aí já foi tentado ser prospectado por aí aí de novo figurinha lá da Mônica e Tati né Gonçalves Dias e Mendes mostrando aí os metachetes ferro-mganesíferos né de onde pode estar vindo alguma coisa primária de ser que depois percola o fluido e vai formar essas crostos características espessas né tem umas crostas até bem espessas aí a gente andava com água oxigenada jogando essas coisas para reagir evolução então lá do mestrado né você tem bacia Santo Anófio, bacia Macaúbas, bacia Rio Preto como bacias pelo menos nesse setor de rift né que você tem as falhas normais viagem do pontal já abre para um oceano maior lá de cá Crato São Francisco, Crato São Francisco né aqui em cima é um bloco cristalante do Piauí e aí se você faz um perfil aqui sul-sudeste e norte-noroeste né o que você tinha é um grande rift aqui né onde a primeira falha de talude eu não sei se eu incluiria isso aqui seria o bambuí São Desiderio Barrilhos não sei se eu inclui isso na mesma bacia acho que eles são mais novos na verdade hoje eu tenho esse pensamento né e aí você tem essas falhas normais aqui onde diamictitos vão passar as coisas mais grossas né então a primeira falha que vai ser invertida depois quando você tem a inversão da bacia é jogar diamictito em cima do bambuí isso é típico de marcação da limite Crato em faixa dobrada porque você tem que subir o embasamento aqui né e você subir o embasamento você tá envolvendo o embasamento na deformação já é do tipo thick skin você não tá mais no crato e para norte esses diamictitos vão passando para turbiditos com certificação gradacional vai ficando cada vez mais fino em Formosa do Rio Preto você tem por baixo disso a sequência da formação formosa né com anfibolitos com metasherts com coisas completamente diferentes aí é tipo Greenstone Belt mais antigo do que essa bacia tipo rift e depois você tem a inversão do crato dessa estrutura né o que coloquei aqui modificado no Egidio Silva mas eu tenho certeza que isso aqui não tá lá no Egidio Silva talvez não é o perfil também não sei porque que eu coloquei isso fui eu que desenhei esse negócio não coloquem a culpa no Egidio tá bom se vocês forem citar alguma coisa dessa aí e aí eu poderia colocar aqui uma rotação né desse bloco cristalante do Piauí com essa rotação a gente vai ter uma interação oblíqua entre o cristalante do Piauí e o crato São Francisco e essa interação oblíqua vai gerar aquela estrutura em leque divergente que a gente vê aí você vai ter compartimento sul com folhações sudeste e noroeste né desculpa nordeste e sudoeste compartimento norte nordeste e sudoeste e esse compartimento central é aquela falha central lá do McLean né formando coisas verticalizadas que a gente vê aqui na região de Malhadinha tá bom de Astroger né bom foi isso aí tá aí novamente a pessoa lá lavando roupa nesse rio maravilhoso que era bom tomar um banho aí no fim do campo né e vou agradecer todo mundo aí e vamos ver se esse esquema de gravar aqui no campo vai dar certo eu tento gravar mais algumas pra gente tá bom isso aí grande abraço a up a us space Obrigado.